Só 1, 2, 1. Minha mãe matou ela. Vem cá, levanta, fica em pé... Oh meu Deus, você nem encontrou Tô boa pra filmar só a cabeça dele Caiu Oh, caiu Você tá de medo Isaac, ó Acho que ele cansou Vou filmar a carinha de neném Fala oi pro vovô Fala oi pro vovô Fala oi pro vovô Fala oi Pai de volta Tchau 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 Tchau